QUANTAS HORAS POR DIA VOCÊ DESPERDIÇA? A resposta varia de pessoa, mas a maioria iria responder que é entre 4 e 6 horas. Ficar rolando a tela das mídias sociais, ineficiência nos estudos ou no trabalho, conversas que não levam a lugar nenhum, vídeos no YouTube que você nem se importa em ver, mas que está vendo e que às vezes te deixa mal por ter visto, de tão ruim que é, isso tudo, são 20 ou 25 horas por semana, 100 horas por mês. Então, se você parasse de desperdiçar esse precioso tempo e arrumasse o primeiro trabalho que aparecesse, e que você ganhasse 5 reais por hora, que é praticamente o salário mínimo, e eu sei que você poderia ganhar muito mais do que isso, se fizer as contas, seriam 500 reais por mês. Se você ganhasse 500 reais por mês e não torrasse esse dinheiro, mas sim investisse, com uma rentabilidade de 0,8% ao mês, isso daria no segundo mês 540 reais, ainda muito longe de um milhão. Mas se você fizesse um pacto com você mesmo para que não desperdiçasse mais seu tempo, por um período longo de 30 anos, e diligentemente investir esse 500 reais por mês, ao final de 30 anos, que é um pouco antes de você se aposentar pelo governo, você vai ter mais de um milhão de reais em conta. E eu tenho um pouco de tendência em pensar que isso seja fácil, mas não é. Não desperdiçar o tempo é algo difícil, se fosse fácil todos já estariam fazendo isso. As redes sociais e todo o entretenimento é voltado para que você fique vidrado nisso. Não é à toa que poucas pessoas com seus 50 anos podem dizer que tem mais de um milhão de reais em conta. Então, não pense que seja fácil. E também por favor, não faça a incoerência de pensar que esse vídeo é apenas sobre uma questão financeira. Pense um pouco ao seu redor. Sua saúde, seus relacionamentos, seus propósitos de vida. Pense em qualquer área da sua vida. Se persistirmos apenas um pouco, e em todos os dias da nossa vida, os efeitos que isso trará no longo prazo são tremendos. Eu mesmo passei de um estudante comum a cursar engenharia em uma das melhores faculdades do país. Isso ao mesmo tempo que trabalhava e ganhava prêmios em uma das melhores empresas para se trabalhar no país. E é um erro alguém pensar que estou querendo me gabar. O que quero dizer aqui é que sempre fui reconhecido pelo meu esforço, que para alguns parecia sobre-humano, mas que não era. Era só a persistência. E foi ela que me levou para onde eu sempre quis, tanto nos estudos, no trabalho e até aqui no YouTube. E se você não percebeu, esse vídeo foi para te mostrar um dos maiores segredos da vida. Ouça bem, você acaba de ouvir um dos maiores segredos segredos da vida, que é a soma da consistência e persistência. E agora, o que você vai fazer com esse segredo? A escolha é sua.